Meu nome é Orivan Marinho, sou pastor evangélico e milito em prol da causa do reino de Deus. Nós temos uma marca nessa cultura que é o pragmatismo. O pragmatismo usa os meios mais diversos para alcançar os seus fins. E não importa se esses meios sejam corretos, não importa se esses meios são éticos e justos, não importa se esses meios representam a verdade. O importante é alcançar os fins, uma geração em busca de resultado. A lógica do lucro impera em toda cultura, na política e também na religião, infelizmente. E então, à luz desse pragmatismo, não há mais um cuidado ou uma preocupação em ser fiel ao texto. Uma das doutrinas e uma das teses, uma das bandeiras levantadas por Lutero na Reforma Protestante, foi o sacerdócio universal de todos os santos. Era uma época em que se dizia que a pessoa não tinha capacidade de ler a Bíblia. Ela não tinha capacidade de confessar os seus pecados a Deus, nem de orar a Deus, nem tampouco de comunicar o Evangelho. Porque subentende que esses papéis eram restritos ao clero, ao sacerdócio. E Lutero pregou que todo crente é um sacerdote. E que, portanto, ele deve se preocupar com essas coisas. Eu percebo que nós estamos vivendo uma época em que o crente, de alguma maneira, ele abdicou desse sacerdócio. Há uma dependência muito grande dos crentes e dos seus pastores. E então, há um analfabetismo bíblico. É como se a Escritura não estivesse disponível. Ela estivesse no mesmo cativeiro que esteve naquela época. E embora algumas pessoas tenham até coleções de Bíblias em casa, com capas lindas e maravilhosas, não leem. Então, eu entendo que por mais que haja um trabalho de interpretação na Bíblia que exija conhecimento do grego, do hebraico, da exegese, da hermenêutica, o conhecimento de comentário, ajuda de comentários, dicionários e etc. E nem todo crente dispõe disso, pelo contrário, a maioria não tem acesso a essas coisas. Mas eu acredito que quando o crente procura ler bons livros e procura atentar para boas pregações, bons congressos como esse aqui, e procura ter uma vida devocional, de oração, de leitura da Palavra de Deus, o crescimento é dado pelo próprio Espírito Santo. E ele tem capacidade de discernir entre o certo e o errado. E, consequentemente, ele passa a ter uma visão de toda a Bíblia, uma visão geral. E essa visão geral vai possibilitar que ele compreenda coisas que, às vezes, parece ser impossível de entender. Vamos dar um exemplo. É muito comum você encontrar pessoas desqualificando o Velho Testamento no sentido de que ele não teria mais nenhuma validade para hoje. E aí alguém diz assim, não, isso aí é do passado, a lei não é para hoje, é do passado, nós estamos na era da graça e tudo bem. Mas o Velho Testamento é tão Bíblia quanto o Novo. 40% do que está no Novo foi extraído do Velho. Se não houver essa correlação entre os dois testamentos, a gente não vai conseguir compreender o plano eterno de Deus, a história da salvação, as promessas de Deus feitas a Israel e como Deus está cumprindo isso na vida da igreja. E aí